Vamos continuar o nosso comentário ao livro do Gênesis, já estamos no capítulo 3 e vou comentar hoje dos versículos 8 ao 13, tá bom? Diz assim, eles ouviram o passo de Javé, Deus, que passeava no jardim à brisa do dia e o homem e sua mulher se esconderam da presença de Deus entre as árvores do jardim. Queria chamar a atenção em primeiro lugar para o fato que Deus passeava a brisa do dia no jardim. Que bonita imagem, não é? Deus passeando, tomando a brisa da tarde. Muito poético essa expressão. É o que a gente chama de antropomorfismo. Quer dizer, tentar explicar algo sobre Deus utilizando a nossa maneira humana de se expressar, inclusive de maneira muito humana. Claro, a imagem que a gente tem diante desse relato é que Deus é como se fosse um ser humano que vai passeando, ou seja, um passo depois do outro, desfrutando da natureza bela do jardim. Antropomorfismo, ou seja, falar sobre Deus em forma de homem, como se Deus fosse um ser humano e tivesse atitudes de ser humano. Santo Irineu de Leão falava que assim como o homem deve se acostumar às coisas de Deus, ele também não tem nenhum escrúpulo em afirmar que Deus também se habituava, se acostumava a habitar entre os seres humanos. Quer dizer, junto com os costumes do ser humano que vão se adaptando aos costumes de Deus numa santa pedagogia ou numa espécie de lei da gradualidade, assim também o próprio Deus como que vai se acostumando ao ser humano que ele formou, as limitações do ser humano. É muito bonito essa catábasis, ou seja, esse esvaziamento onde Deus realmente acompanha o ser humano na sua história, na sua existência, na sua tragédia. Costumo dizer que o verbo se fez carne e não veio para dar uma aula sobre a dor, sobre o sofrimento, mas ele veio para caminhar com o ser humano em meio à dor e ao sofrimento e aí dentro da dor e do sofrimento resgatar pela dor e pelo sofrimento o ser humano do pecado, da morte e do demônio. É impressionante como já se pode ver muito antes do mistério da encarnação, esse poder frágil de Deus, com essa fragilidade poderosa de Deus. No Natal, por exemplo, o menino Jesus, ali está pequenino, um pequeno corpo, mas naquele pequeno corpo está toda a onipotência divina. É maravilhoso como o Deus onipotente, infinito, eterno, cabe, digamos assim, naquele corpinho pequeno, frágil, protegido por Nossa Senhora e São José, que é o menino Jesus. Então, acostumem-se a esses antropomorfismos. Não é que Deus tem corpo, que Deus tem perna, tem mão. Deus é espírito, como diz João capítulo 4, né? Claro, só mais tarde Deus se fará homem, quando da encarnação. No entanto, mesmo depois da encarnação, nós temos que distinguir, sem dividir, a humanidade da divindade de Cristo. Não podemos dizer que a divindade tem mãos e pés. Nós podemos dizer que Jesus Cristo, que é perfeito, Deus, Ele, na sua pessoa divina, Ele é em duas naturezas, a divina e a humana, e que, evidentemente, podemos atribuir tudo que é humano do Senhor à sua pessoa divina. Nesse sentido, sim, Deus tem mãos e pés em Jesus Cristo. Mas, entendendo bem, que nós estamos fazendo a distinção entre o divino e o humano, certo? Então, que bonito ver que desde o início, já no Jardim do Éden, Deus, como que já está apontando para o mistério da encarnação, quando Ele mesmo se rebaixa e vem ao encontro do homem de maneira tão simples. Então, Deus passeando, tomando a brisa da tarde, conforme a imagem que nos apresenta o escritor sagrado, no livro do Gênesis, aí continua, e o homem e a mulher se esconderam da presença de Deus. O homem, quando peca, quando ele se afasta de Deus, na verdade, todo pecado é um afastamento de Deus, é um esconder-se da presença do Senhor. Também nós, quando nós pecamos, a gente acaba fazendo precisamente isso, escondendo-nos de Deus, porque o pecado nos faz, nos esvazia, que Deus é o ser. E quanto mais vazio nós somos, mais longe de Deus nós estamos, mais escondidos da presença do Altíssimo nós estamos. Por isso, o pecado é o verdadeiro nada, digamos assim. O pecado é o verdadeiro mal, inclusive um terremoto não é tão mal assim. O pecado é que é o verdadeiro mal. O terremoto nada mais é do que a respiração de placas tectônicas do nosso planeta, e quando resolvem dar uma ajustadinha, acontece um terremoto terrível, que infelizmente mata muita gente. Mas o que realmente mata o ser humano, esvazia o ser humano, oculta o ser humano, é o pecado, o nada do pecado e a gravidade do pecado ao mesmo tempo. Então, esconder-se da presença de Deus. E não é verdade que, olha, essa experiência tão humana, né? Quando as pessoas pecam, elas às vezes não querem mais rezar. Na verdade, algum de nós já teve essa experiência alguma vez, né? Fez um pecado mortal e ficou desanimado pra rezar, quis deixar a oração e até pensou assim, olha, como eu já pequei, tá tudo errado mesmo, deixa isso pra lá, né? Tá vendo? A gente vai se escondendo de Deus, vai se afastando de Deus. Não quer nem conversar mais com o Senhor, não quer mais o diálogo com Deus. Por isso, quando a gente chega, quando se chega até as últimas consequências desse afastamento e desse estar escondido de Deus, isso será então o inferno. O inferno nada mais é do que o total escondimento de Deus, o total afastar-se de Deus, o total afastar-se da presença de Deus. Aqui nessa terra, os nossos pequenos ou grandes afastamentos do Senhor têm solução. até o último instante da nossa vida. Depois disso, já será a eternidade. Ou feliz eternidade, céu, ou eternidade triste, que é o inferno. Entre as árvores do jardim. Eles se esconderam entre as árvores do jardim. É assim que a gente faz bem. A gente se esconde entre os bens criados do nosso Pai do céu. A gente, muitas vezes, esconde o nosso nada, a nossa pouquidão nos bens criados. Quer dizer, a gente se apega tanto a eles também e fica tão oculto em meio, e ficamos tão ocultos em meio a tantos bens criados. Não são árvores do jardim para nós. Muitas vezes podem ser dinheiro, apegamentos, sensualidades, orgulhos, egoísmo. São essas árvores. Ou seja, os bens que Deus criou são todos muito bons. A criação é boa. Deus criou tudo bom. São árvores do jardim. Só que a gente usa essas coisas para se esconder de Deus. Isso é impressionante. O versículo 9 Deus chamou o homem. Onde estás? Disse ele. Onde estás? Onde estás, Adão? Onde estás, Eva? Onde estás tu, meu irmão, que me escutas agora? Onde estás? Estás diante de Deus? Estás escondido de Deus? Se você está escondido de Deus, eu te conjuro em nome do Senhor. Apresente-se ao Senhor no santo sacramento da confissão. Peça perdão dos seus pecados. Recomece de novo para viver na presença de Deus e não no escondimento de Deus. Não escondidos da face do Senhor. Busca o sacerdote mais próximo e se confesse. Não tem nenhum problema. Sacerdotes católicos estão sempre com os braços abertos, como Cristo na cruz, para acolher a todos. Mesmo que o seu caso talvez não tenha uma solução imediata, ele tem solução, mais cedo ou mais tarde. Nunca desistamos dos outros, tá bom? Os outros têm solução. Até nós temos solução, tá certo? Então, Deus pergunta por você, porque Deus te ama. Onde estás? Estás unido a Deus? Estás separado de Deus? Então, volta, retorna. Tá na hora, tá bom? Tá na hora. Depois, continua o texto bíblico. Ouvi teu passo no jardim, respondeu o homem. Tive medo porque estou nu e me escondi. Então, a gente vive constantemente ouvindo sinais de Deus nesse nosso mundo. A gente olha para o céu, vê as estrelas, vê a ordem do cosmos, vê tanta gente boa, né? Tanta gente procurando ser melhor. A gente vê tantos favores de Deus no nosso dia a dia. São esses passos do Senhor. Tem um livro de São José Maria Escrivá, cujo título é o seguinte. É Cristo que passa. Cristo está passando aí perto de você. Através desse irmão que te convida a ir à missa, a ir se confessar. Através desse irmão que te convida a fazer alguma obra de caridade, alguma família necessitada, alguma instituição, fazer algum serviço de voluntariado. É Cristo que passa quando agora mesmo você está assistindo esse vídeo e recebe o chamado de Deus no interior do seu coração. Porque, como diria Santo Agostinho, aqui pode estar um mestre exterior que te fala e que te anuncia Cristo, mas dentro de você está o mestre interior que é o Espírito Santo. Desde dentro, Ele te chama para que você realmente viva na presença dEle. Viva na presença dEle. Então, é isso, né? Vamos procurar descobrir os sinais de Deus. Os sinais de Deus. E olha aqui, Ele fala. Só que às vezes fala bem baixinho e no silêncio. E a gente precisa fazer um pouquinho mais de silêncio também para escutar a voz do nosso bom Deus. Então, a gente se sente assim, né? Eu tive medo porque estou nu e me escondi, né? E nós, frequentemente, nos sentimos assim, não é verdade? Nu, no sentido de que não temos méritos, não temos coisas boas para apresentar o Senhor. Muitas vezes, a nossa pequenez nos deixa muito pequenos diante de Deus. Os nossos pecados, nem te conto, né? Como nos humilham, como nos... O pecado de Adão, Adão está falando do seu pecado. Ele está profundamente humilhado, se sente nu, não tem nenhum mérito. Não tem nada de bom. Ele sente que não tem nada de bom para apresentar a Deus. Ele fracassou, acabou de fracassar no projeto de Deus. E ele sente um grande pesar. E manifesta dessa maneira a Deus, num diálogo com Deus. Estou nu e me escondi. Não tenho méritos e me escondi. Não percebo nada de bom em mim e me escondi. Como deve ter agradado a Deus essa confissão sincera de Adão? Não é verdade? Confissão sincera de Adão. Nós também, quando acontecer alguma coisa conosco, façamos a nossa confissão sincera. Pequei, Senhor. Contra Ti, somente. Somente contra Ti, pequei. Peço perdão. Do fundo da minha alma. São José Maria Escrivá costumava dizer que os atos de contrição deveriam ser tão constantes na nossa vida, como... e tão rápidos. Quer dizer, eles deveriam surgir tão rapidamente na nossa alma, logo que cometêssemos algum pecado, por menor que fosse. que a rapidez dos atos de contrição deveriam comparar-se à rapidez com a qual o sangue vai ao encontro da ferida. Não é assim? A gente tem um pequeno ferimento no braço e de repente já tem sangue. É rápido, né? Então, que os atos de contrição, ou seja, os atos de arrependimento por amor na nossa vida, acorram tão rapidamente aos nossos lábios, ao nosso coração, à nossa mente, como sangue acorre assim que nos ferimos. Assim como sangue acorre a ferida, com essa rapidez venham à sua mente, ao seu coração, aos seus lábios, um ato de contrição. Tende piedade de mim, Senhor, porque sou pecador. Jesus, Filho de Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Pesa-me, meu Deus, de termos ofendido. E Deus retomou. E quem te fez saber que estavas nu, comeste então da árvore que te proibir de comer? Quer dizer, parece que é assim, né? O diabo tira a nossa vergonha para pecar e depois Nola devolve para confessar. Não é verdade? A gente, às vezes, fica meio doido pelo pecado, vai lá sem vergonha e depois fica cheio de vergonha para se confessar. Por quê? Porque comeu o fruto proibido, ou seja, fez aquilo que não se deveria fazer. E nesse momento a pessoa se sente assim, descoberto na sua miséria. Mas olha, pessoal, também, o sentir-se descoberto na própria miséria bem poderia ajudar a pessoa a ser muito humilde, muito humilde. A humildade é uma virtude que agrada tanto o coração de Deus. Então, se nós formos humildes e confessarmos os nossos pecados, o Senhor está aí para nos perdoar. Tá bom então? Que a confissão da nossa fraqueza seja sempre uma maneira de erguernos, de sermos erguidos por Deus. O homem respondeu, A mulher que puseste junto de mim me deu da árvore e eu comi. Essa típica comentário que se costuma fazer. O homem já confessou realmente que ele está nu, quer dizer, que ele não tem nada mais, mas ele envolve a sua mulher nessa sua confissão. Quer dizer, eu pequei, mas eu pequei por causa dela, né? Então, e é verdade, não deixa de ser verdade, mas a gente não precisa ficar jogando a culpa nos outros, né? Cada um tem uma liberdade e uma responsabilidade personalíssimas para responder diante de Deus. Claro, Eva também vai responder diante de Deus, mas Adão tem a própria culpa dele, tem o próprio ato pessoal de pecado do próprio Adão, né? E aqui a gente vê também que, mais uma vez, a transmissão do pecado original poderia ser por uma solidariedade inicial, uma vez que o pecado de Adão não é o pecado de Eva. E o pecado de Eva não é o pecado de Adão. Cada um cometeu o seu pecado. Já pensou se Eva tivesse pecado e Adão resistisse e não tivesse sido seduzido por Eva? Então, o pecado original teria sido cometido somente por Eva e não por Adão. E, no entanto, Adão também ficaria manchado pelo pecado original por causa dessa solidariedade no pecado. Desta maneira, mais uma vez eu repito, se realmente no começo da humanidade existiram vários casais e uma só pessoa pecou ou um só casal pecou, a explicação que nós temos para a explicação do pecado original essa solidariedade semelhante à solidariedade de Cristo na salvação estaria a solidariedade dos seres humanos na perdição. Assim como tem o mistério da piedade, que é o mistério de Deus que se faz homem para nos salvar, assim também existe o mistério da iniquidade, que é o mistério do pecado que serpenteia a humanidade. Então, mesmo se Adão não tivesse pecado, evidentemente Adão teria o pecado original e não seria assim que Eva estaria com o pecado original, mas Adão não estaria. É interessante ver que o pecado é sempre uma ação pessoal. Portanto, por mais que Adão acabe colocando um pouco a culpa em Eva, no fundo o pecado dele é dele. E ele tem que responder diante de Deus, nesse diálogo personalíssimo sobre a sua própria vida. Depois de que Adão deixa, digamos assim, a batata quente na mão de Eva, Então, Deus disse à mulher, O que fizeste? E a mulher respondeu, A serpente me seduziu e eu comi. Então, agora é a vez de Eva jogar a culpa na serpente. Mas é bonito sempre ver como Deus conversa com Adão, Deus conversa com Eva, Deus quer escutar Adão, Deus quer escutar Eva. O pecado realmente é um ato pessoal. A gente só pode falar de pecado da coletividade só por analogia. Quer dizer, as estruturas de pecado, como bem disse o Papa João Paulo II, no documento Reconciliação e Penitência, onde ele fala que de alguma maneira se pode falar do pecado social, tão somente se se entende esse pecado social, como as estruturas de pecado que acabaram tendo uma influência grande na sociedade na qual nós vivemos. Mas, na verdade, o pecado original, o pecado social, nada mais é do que a junção de vários pecados sociais. E só por uma espécie de analogia, a gente fala do pecado social. Pessoal, então, eu poderia muito bem titular esse vídeo de O Diálogo da Vergonha. O Diálogo da Vergonha. O dia em que os nossos primeiros pais sentem uma vergonha enorme diante de Deus e nesse diálogo, o Diálogo da Vergonha, e ao mesmo tempo entendem que essa aproximação, quer dizer, eu não sei se eles entendem para falar a verdade, mas nós podemos entender que quase no mesmo momento em que o ser humano peca, Deus já vem ao encontro do ser humano para dialogar com ele, escutar os seus problemas, escutar como é que ele pecou, por que ele pecou. Ele já sabe, mas ele quer estabelecer esse diálogo, porque nesse diálogo de confiança, Deus também já está, de alguma maneira, mostrando que vai salvar o ser humano e também porque tudo isso forma o ser humano. Que Deus, bom Pai, misericordioso, já chegue para o ser humano nos primeiros momentos, logo após o seu pecado, e comece a conversar com ele, escutá-lo, quer dizer que Deus está muito interessado em formar o ser humano. A formação é a formação no diálogo, é a formação para a liberdade, é a formação, a autêntica formação. É isso, né? Além do mais, se Deus não quisesse que o ser humano pecasse, ele teria mandado um raio na cabeça de Adão e Eva e teria proibido o pecado. No entanto, ele não mandou o raio. Então, desde algum ponto de vista, Deus quis que o ser humano pecasse. É o que nós chamamos de vontade permissiva. Deus permite que alguns males aconteçam, e desses males Deus tira grandes bens. Não é a vontade positiva, quer dizer, Deus não quer positivamente que o homem peca, peque, mas ele quer permissivamente que o homem peque. Quer dizer, é a distinção entre querer e permitir. O querer, visto desde o ponto de vista positivo, nós vamos chamar de vontade positiva, quer dizer, Deus quer o bem para o ser humano, e o permitir, nós vamos chamar de vontade permissiva. Porque se de fato Deus não quisesse de jeito nenhum que o ser humano pecasse, era só mandar um raio na cabeça dele, matar esse sujeito e pronto, né? Ou então, não sei, qualquer outro esquema Deus poderia impedir. Mas não, Deus quis. Já que ele fez um ser humano livre, ele quis ir até as últimas consequências, e além do mais, dialogar com esse ser livre, que é o ser humano, e assim já estabelecer com o ser humano, como que uma promessa de salvação, já nesse diálogo de salvação. Esse diálogo de hoje não é simplesmente o diálogo da vergonha, é o diálogo de salvação que começa aqui e vai continuar nessa história da salvação, na qual nós, até hoje, estamos imersos. Até hoje, Deus continua a dialogar conosco e a agir nas nossas vidas. Sempre há esperança. Não desistamos de ninguém. Jamais. Deus também não desiste de nós. A experiência fala, nos diz exatamente isso. Deus não desiste de nós. Deus não desiste de nós.